Boa tarde, galera. 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 E a gente que é fruta dessa estrutura, que é capitalista, que é racista, que é LGBTfóbica, que é machista, que é capacitista, arrasta em algumas medidas essas lentes que desumanizam, que desqualificam, que exploram, que oprimem. Na pedagogia dominante, né? A gente aprendeu a se odiar, a se maltratar. E é por isso que o coletivo de mulheres chama tanto atenção para a importância da gente buscar qualificar o olhar por meio de estudos que nos foram historicamente negados, né? Por meio das compreensões produzidas pelas dissidências, pelas inadequadas, pelas rebeldes, pelas criminalizadas, demonizadas, né? Por nossas ancestralidades insubmissas. É tão bonita aquela passagem, né? Do livro A Liberdade, Uma Luta Constante, que a Dora sempre traz, em que a Angela Davis, né? Ela fala sobre a sensação de retirada de um véu dos olhos, né? Quando a gente começa a acessar compreensões que nos ajudam a sair das primeiras camadas do real, né? Como a professora Ecléia Bosi traz. A gente passa a enxergar o mundo, né? As outras pessoas e a gente mesmo de outros jeitos, né? Isso é doído, né? É um processo sofrido e é movimento, né? Produção de vida. Nesses tempos de ainda mais produção de morte, né? De intensificação das desgraceiras tantas, tem sido um presente fazer parte desse coletivo, dessa comunidade de luta e de afeto, em permanente construção, implicada com a produção de vida coletiva, né? É sobre nadar contra a corrente nessa estrutura social que cultiva o individualismo como valor. como a Rosa sempre marca, né? De um jeito que traduz muito do que eu sinto, cada encontro é uma injeção de ânimo, de coragem pra gente insistir na tema, né? Que aposta na construção de outros mundos possíveis, porque esse mundo que a gente tá vivendo tá insuportável demais e faz tempo, né? Mas a gente não pode se acostumar, né? Com o pandemônio que a gente tá vivendo. A gente não pode se acostumar em seguir arrastando fantasmas, né? Dessa história nunca reparada, como tem objetivado a educação hegemônica, que tenta nos formar pra adaptação, pra inteligência emocional, né? Que não se revolta, que naturaliza as desgraças impostas. São mais de 600 mil mortes, né? Pelo descaso de genocidas no poder durante essa pandemia. São mais de 80 jovens negros assassinados todos os dias, num país que também mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? Um país em que pessoas LGBTs, indígenas, quilombolas, mulheres cisgêneras, são assassinadas por esse sistema que tenta controlar tudo pra extração bruta e brutal das nossas vidas, né? Dos recursos naturais, da nossa força de trabalho, pra manutenção dessa maquinaria que nos mata físico e subjetivamente. A gente não pode se acostumar que pessoas passem fome, né? Que pessoas se alimentem de ossos num tempo em que a humanidade já desenvolveu tecnologias e compreensões suficientes, né? Pra não seguir arrastando nenhum tipo de barbárie. E, como os estudos que a gente tem acessado denunciam, né? Quem se apropriou brutalmente do controle da maior parte das riquezas segue gozando na acumulação primitivamente civilizada. Enquanto milhares de pessoas passam fome, cerca de nove bilionários, ficam ainda mais bilionários às custas das nossas explorações, né? Da precarização das nossas vidas, da destruição do planeta. Mas, pra eu não me prolongar, né? Não passar muito no tempo, e a gente vai continuar conversando depois, né? A proposta do encontro de hoje, compreendendo que muita coisa aconteceu depois da pesquisa, que nem deu conta de tudo e nem tinha, né, pretensão disso, é ouvir mais um pouco, né, essas miseravonas, pra gente seguir pensando junto com, junto sobre a importância, né, do coletivo enquanto formação que tem nos ajudado a enxergar as tramas da treta, e a construir estratégias de enfrentamento coletivo, né, e de coragem pra gente seguir nadando contra a corrente. Eu quero chamar a professora Sandra, que também vai se apresentar, né, ninguém melhor do que a gente mesmo pra fazer isso, e aí na sequência, Rosângela Santana, depois Yara da Paixão, Juliana Santos, e aí Dora Almeida fecha, e a gente volta pra dialogar com as questões, né, de quem tá com a gente no chat. Pode ser? É muito prazeroso, né, fazer essa partilha dessa atividade que é tão potente, uma atividade, né, que expressa as ricas experiências que nós, que participamos, né, de um coletivo, né, realizamos, é muito emocionante, assim, ouvir as palavras de Tito fazendo a abertura, né, dessa chamada, essa atividade tem uma marca muito forte, né, de Tito, é a expressão da síntese, né, que Tito conseguiu fazer em sua pesquisa de mestrado, pesquisa essa em que o coletivo esteve, né, implicado, e aí a gente também se emociona muito quando, ao mesmo tempo que a gente escuta essa voz potente, né, de Tito, que tem contribuído muito mesmo com o crescimento do nosso coletivo, que tem dado, assim, um grande apoio em todos os, em todos os sentidos, sua pesquisa não ficou engavetada, sua pesquisa, ela se constituiu como um instrumento muito forte de reflexão, né, do próprio coletivo, fez com que a gente se olhasse, né, a partir dos depoimentos, a partir das falas, e aí associando, né, essa fala de Tito com essas imagens, a gente fica, assim, lembrando, né, o quanto nós, o quanto nós fizemos e o quanto nós pudemos ainda fazer. E aí, como já foi dito, né, a proposta dessa mesa é a gente compartilhar, a gente reafirmar cada vez mais a necessidade da formação combinada, permanente, da formação crítica para a luta coletiva, cada vez mais temos ciência, né, da necessidade de nos qualificarmos para também qualificarmos a nossa luta, que é um projeto coletivo, não é um projeto individual. E o coletivo é a expressão, né, do encontro, de várias subjetividades, de pontos de partidas diferentes, né, com várias experiências, onde a gente se entrelaça, a gente se reúne, a gente se forma no sentido de nos fortalecermos individualmente, mas, sobretudo, coletivamente. E aí é um coletivo que combina, que articula teoria e prática, porque sabemos que não há separação, né, principalmente porque o nosso coletivo, ela se referencia no marxismo, no materialismo, histórico-dialético, que tem uma tarefa que é hercúlea, certo? É uma tarefa, né, que se coloca em relação a uma luta anticapitalista, uma luta antissexista, uma luta antirracista, anti-LGBT-fóbica, uma luta, né, que problematiza as situações de explorações vivenciada pela classe trabalhadora, bem como a situação, né, de opressão. Então, é um coletivo bastante, né, acolhedor, é um coletivo que está ainda na sua infância, tem quatro anos, né, de existência, ele está alocado na faculdade de educação, está vinculado ao laboratório de estudos e pesquisa marxista, o Lemax, que tem bem mais tempo, já tem 14 anos, está caminhando para os seus 15 anos, na sua puberdade, mas essas ações, essas atividades, a gente já faz desde o nascedor do próprio Lemax, né, então, essa preocupação com as opressões, essa preocupação com a exploração, ela nasce junto com o grupo, e o grupo nasce sobre o signo da luta. Em 2017, nós resolvemos dar alguns saltos e aí formamos essa nova composição, mas antes de 2017, nós já havíamos realizado várias semanas das mulheres na facete, discutindo várias temáticas, nós já havíamos feito várias formações com os movimentos, em particular com o MSCB, movimento de luta pela moradia, e várias outras atividades com vários outros grupos de mulheres, e aí a gente pretende, assim, avançar muito. A chegada de Tito, a chegada de outras companheiras no nosso coletivo, agregou muito, potencializou, representou, representou, assim, uma grande partilha. E hoje nós estamos aqui participando do Congresso da UFBA, comemorando os 75 anos dessa instituição, acompanhando os avanços, mas também os retrocessos historicamente marcados aí, estamos vivendo um cenário muito, muito difícil, muito duro, um cenário... Há uma vida digna, mas o coletivo, como foi colocado por Tito, é o momento propício, por excelência, de renovarmos nossas energias, nossos ânimos, para que a gente esteja sempre à posta, firmes, atentas, à luta de classe, e aquilo que a gente aprende nas nossas formações, que a gente também possa, juntamente com o conjunto da classe trabalhadora, tomar o método próprio que foi criado e construído pelo conjunto da classe trabalhadora. Então, esse coletivo, ele vem afirmar a necessidade premente dessa articulação insociável em teoria e prática. A gente vive no cenário, no contexto de muita superficialidade, onde o conhecimento do senso comum, o negacionismo, o anticientificismo, ele predomina, é daí a importância e a necessidade de nos ampararmos em teoria que possa apontar para uma perspectiva da emancipação. E é muito interessante, é muito educativo quando a gente reúne os corpos insurgentes. É muito significativo, é a expressão mais quando a gente reúne uma diversidade, quando a gente reúne mulheres negras, mulheres que têm um forte caráter de classe e que percebem o quão é importante a busca dessa unidade na luta, a partir de um referencial à luz de teorias que possam se constituir como uma força material, uma transformação radical da sociedade. então é muito gratificante e aí agora vou passar a bola para as outras companheiras que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse coletivo, de estar construindo socialmente essas vivências e esses processos. E a gente convida a todos os interessados que possam nos acompanhar, nossas formações, nossas atividades, a gente se reúne quinzenalmente aos sábados pela manhã, às nove horas e atualmente a gente está discutindo um tema que é muito espinhoso, mas que é um tema necessário, que é as armadilhas da identidade. É isso, agora vou chamar Rosinha, Rosângela Santana. Carinhosamente, estão com a gente para nós falarmos um pouquinho desse coletivo, mas antes disso eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, eu me chamo Rosângela Conceição de Santana, como a professora Sandra já falou, eu estou usando um batom lilás, estou usando óculos com armação marronzinha, o meu cabelo é crespo, hoje ele está cacheado, está solto, eu uso uma blusa cinza com a alça lilás, uma blusa cavadinha e eu estou no quarto, atrás de mim tem um guarda-roupa com o espelho e dois puxadores cinza. Então, agora vamos lá falar sobre o coletivo. Gente, é uma emoção muito grande para mim falar desse coletivo, porque enquanto Tito falava e a professora falava também, vinha em minha mente a minha chegada a esse estudo. Por que vinha em minha mente? o meu sonho sempre foi concluir os meus estudos e a minha trajetória para isso ela começa em 2006 quando eu resolvo estudar e voltar concluindo o meu ensino médio. Então, eu volto a estudar, concluo o meu ensino médio em 2009, em 2010 eu dei uma pausa porque tudo foi muito corrido, até então eu era apenas mãe, esposa e trabalhadora doméstica. Quando eu resolvo voltar a estudar isso reverbera na minha vida uma transformação muito grande porque a princípio a ideia era terminar o ensino médio e logo após isso fazer um curso técnico que fosse até de aprimoração em alimentos porque eu gosto muito de cozinhar e já estava como trabalhadora doméstica então eu penso em seguir assim. E aí lá na escola as coisas vão tomando outro rumo eu vou fazer o cursinho para vestibular universidade para todos no ano de 2011 eu presto vestibular tanto para a UFBA como ao NEB recebo primeiro resultado da UFBA passei em pedagogia opto em passar em ficar na pedagogia aqui na UFBA e ao NEB letras recebo o resultado depois mas já estava decidido que eu ia para a UFBA e aí em 2012.2 eu entro na universidade cheia de sonhos ansiosa por estudar e aí eu me deparo com a realidade que não era do tanto que eu esperava mas aí depois eu faço o componente justamente com a professora Sandra Siqueira Marinho fico apaixonada por essa mulher sou apaixonada por ela até hoje acho que essa paixão nunca vai acabar porque é uma pessoa assim que inspira a luta que respira a luta que é a luta então eu fico muito encantada com essa mulher até que eu vou fazer o componente com ela no diurno e ela me convida a participar do coletivo que até então tinha o nome de Angela Davis que ainda é coletivo de mulheres Lermarques grupo de estudos Angela Davis é porque a princípio a gente não chamava coletivo de mulheres Lermarques era grupo de estudos Angela Davis porque a companheira Eliana que infelizmente não está aqui hoje é uma das fundadoras também desse coletivo já tinha os estudos antes aí segundo a Eliana foi terminou o ano acabou o ano letivo acabou e aí as pessoas foram saindo foram buscar outras coisas e aí aquele coletivo que tinha iniciado termina então forma um outro Eliana chama para o Sandra diz que queria retomar os estudos e aí um belo dia para o Sandra me convida e por que eu digo que a vinda para esse coletivo esse sim foi o melhor sim da minha vida porque eu trabalhava dia de sábado também como trabalhadora doméstica e esse sábado eu tinha decidido que eu não ia trabalhar para simplesmente eu disse ficar ali quietinha escutando o que se estava falando e aí é quando eu fico maravilhada esse sábado que eu faltei o trabalho não joguei o trabalho para cima eu fiz um acordo que trabalharia em outro dia por mais horas para compensar aquele sábado e aí entrei nesse coletivo e foi amor à primeira vista e nunca mais saí a partir desse dia que eu fui o livro sendo estudado é o livro que eu costumo dizer que o livro mudou a minha vida é esse livro da Angela Davis Mulheres, Raça e Classe que a partir da leitura desse livro através do estudo desse livro o meu olhar se ampliou para muitas muitas mazelas que existiam na nossa sociedade que é claro que eu via porque eu não tinha uma lente tapando minhas vistas eu só não compreendia os fenômenos que nos atingiam até ler essa obra até estudar essa obra depois disso nós vamos estudando mais outras e mais outras e mais outras e aí chegou a esgotar até o momento as obras da Angela Davis e aí esse coletivo nos traz essa luta constante como diz até o próprio livro da Angela Davis a liberdade é uma luta constante e aí reverbera na minha vida e nas pessoas que estão em meu entorno uma outra realidade que a gente precisava assim de uma luta mas é de uma luta coletiva como já falou a Prossandra uma luta que nós estudemos que nós leamos vários livros e que nós coloquemos em prática aquilo da raiz do problema não acreditando que uma pessoa por ter alcançado um status ali já resolveu o problema da sociedade isso eu falo mesmo na questão da negritude porque antes de entrar no coletivo eu me vangloriava muito por ter passado por várias dificuldades e ter chegado à universidade isso é importante é mas o fato de Rosângela Conceição de Santana ter chegado à universidade enquanto mulher negra trabalhadora doméstica não significa que todas as outras mulheres negras também chegaram lá e não significa que a gente tenha que passar por essas dificuldades todas para estar naquele espaço porque outros porque outros e outras não passam por essa dificuldade já tem garantido o seu espaço desde o seu nascimento então estar nesse coletivo me fez enxergar essa vitória como uma coisa muito bela mas que aí eu estava fomentando o discurso da meritocracia porque até então não tinha me atentado para isso é a partir do momento que a gente ali na luta nas discussões em todos os livros que a gente estudou olhando para aquelas pessoas todas que iam chegando e trazendo cada vez mais aprimoramento para a nossa luta e para nossos estudos é que Rosângela se constrói é que Rosângela chega a ser essa mulher hoje que pensa de uma forma coletiva que pensa que só só a luta em conjunto é que vai fazer a transformação da sociedade é essa Rosângela que passa a ver que não é pura e simplesmente um partido político que vai fazer a mudança em nossa vida até porque essas opressões em que o povo negro em que a comunidade LGBT que os indígenas sofrem é uma opressão de um grande grupo que detém o poder que está em cima de nós e estando nesse coletivo a gente se fortalece para estudar para aprender e entender que as nossas lutas as nossas conquistas elas só serão efetivadas se outros e outros estiverem junto conosco ninguém solta a mão de ninguém nunca fez sentido como está nesse coletivo de mulheres Lemar grupo de estudos Angela Davis e aí amplia mesmo a minha a minha lente para olhar as coisas bem como também das minhas companheiras das nossas colegas de nossas camaradas de coletivo como a Iudete como a Lindy Nova Luz que recentemente apresentou o seu TCC e trouxe para mim também a possibilidade de um TCC que falasse sobre mulheres negras trabalhadoras domésticas mas não apenas na perspectiva do trabalho doméstico enxergando que o trabalho doméstico não é um trabalho que está por acaso é uma estrutura que foi feita também para colocar mulheres negras mulheres periféricas e acreditando que essas mulheres não poderiam chegar em outro espaço que elas simplesmente se acomodariam sendo trabalhadoras domésticas e não sonhariam em alcançar outros espaços então esse TCC ele surge a partir do 13º capítulo desse livro da Angela Davis Mulheres na classe que discute o trabalho doméstico não remunerado trabalho das mulheres em casa das donas de casa que já vivia a opressão desse trabalho não sendo reconhecido e tem uma crítica muito grande lá que as mulheres fazem que elas criam seus filhos esses filhos vão para a guerra depois esses filhos morrem essas mulheres não recebem nada por conta disso então o TCC foi um TCC político foi um TCC de denúncia e é isso que esse nosso nesse coletivo traz para a gente não é pura e simplesmente escrever um trabalho para conseguir uma nota e se formar na universidade e ter o seu diploma não muito pelo contrário é um trabalho que traz a luta das mulheres negras das trabalhadoras domésticas de mulheres que não estão acomodadas com aquela situação e eu vim ter muita força a partir do momento que eu cheguei nesse coletivo as mulheres nossos camaradas elas também adquirem muita força a partir do momento que elas chegam aqui Tito 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 falou maravilhosamente na sua abertura sobre o que é esse coletivo ele traduz esse coletivo do que é para a gente tanto que quando a gente chegou na pandemia e a princípio nós não estávamos fazendo as atividades e chega um belo dia que a ProSandra com essa sua força conversa com a gente que nós deveríamos sim fazer as atividades online e a gente chega a fazer essas atividades online e elas crescem tanto a ponto de ter o desdobramento também para uma domingueira das trabalhadoras domésticas luta política com sarau cultural político poético olha que coisa maravilhosa olha que esse coletivo traz traz para a gente e por isso que a gente fala que é o coletivo porque não é para falar de uma é para falar de todas é para falar de todos e de todos e essas fotos elas me emocionam muito porque aí eu lembro dos nossos momentos presenciais tem muitas pessoas que não estão hoje nas nossas atividades online mas elas permanecem no grupo elas permanecem nesse grupo de whatsapp que a gente tem e é muito é muito prazeroso é muito gostoso falar desse coletivo é muito gostoso estar nesse coletivo e por hora eu vou dar uma pausa aqui na minha fala porque a gente volta para falar porque tem outra companheira nossa que vai entrar e agora e vai falar um pouco da experiência dela nesse coletivo e muito obrigada a vocês por terem me ouvido um grande abraço e até daqui a pouco boa tarde a todos a todas todes é um prazer estar aqui nessa mesa com essas pessoas maravilhosas com as pessoas que estão aí desprestigiando e assistindo para esse debate para a gente falar desses movimentos coletivos que acontecem nesse nosso grupo eu vou fazer minha autodescrição eu me chamo Yara eu sou uma mulher negra retinta estou com os cabelos presos com coque com óculos com as bordas verdes escuras com fone com casaco bege e com batom vermelho e com os brincos também e atrás de mim tem uma estante com alguns livros de consulta bem enquanto pesquisadora mestra docente e discente da EJA esse contexto é fundamental ser falado por conta de se pensar que a gente tem uma educação ainda excludente totalmente e na educação de jovens e adultos isso é bem permeável é bem pertinente então a chegada no coletivo eu já conhecia a Sandra de pós-graduação de outros cursos de outros momentos e é como foi dito aqui ela vive realmente o que ela prega que existe a teoria e a prática tem pessoas que teorizam mas não praticam e ela vivencia realmente o que ela determina como fala como estudo como trazer outras mulheres outras pessoas para o contexto isso é maravilhoso porque é um conhecimento que fica individualizado isso aí é uma dádiva eu acredito que ela tem a vontade de espalhar o conhecimento o amor a alegria freiriana a partilha isso é muito bonito e sem perder o contexto da luta de classes que é o prominente que gera todo o processo de exclusão a partir também desse contexto a gente não pode falar de discriminações de preconceitos de perda sem a gente falar nessa situação do capital é aí que entra o marxismo com toda a sua potência então trazendo para o contexto que é da formação de professores que é a minha linha de pesquisa e para a docência que eu fico no campo então o coletivo me trouxe essa visão de saber que as especificidades são trabalhadas muitas vezes fora do contexto da sala de aula então a gente tem inúmeros docentes que ainda estão no tradicionalismo não percebem que a nossa função enquanto educador da EJA é mostrar a questão social para que esse indivíduo seja politizado ele precisa entender as engrenagens os retrocessos como é que funciona essa máquina esquerdista que nos espelha o tempo inteiro é incrível como às vezes a gente tem várias formações mas essas formações não chegam no conteúdo desse coletivo então é que está a importância desse coletivo que a gente fala de todas essas questões nós falamos da questão do negro da questão do LGBT nós falamos da questão da economia das perdas nós estamos vendo esse contexto aí pandêmico que as desigualdades potencializaram tem pessoas aí passando fome realmente pessoas sem moradia e isso é preocupante então muitas vezes a gente está na sala de aula mas não está preocupado em passar a vivência no cotidiano Freire já disse que é ação reflexão e é você falar do cotidiano que ele vivencia não adianta eu chegar e empurrar um monte de conteúdo para o meu aluno se não tem um significado nenhum para a vida dele mas infelizmente a gente ainda encontra essas práticas e até porque não tem essa permanência em um coletivo como esse porque esse coletivo nos abre portas de pensamento de trocas de diálogo e a EJA requer esse olhar emancipatório humano de boniteza de alegria porque muita gente diz assim não se faz teoria dessa forma mas muito pelo contrário a teoria também está no acontecimento está no cotidiano está nas vivências nas experiências nas narrativas dos sujeitos é preciso que se pense nisso e a relação entre a EJA e o coletivo está nisso eu gostaria que muitos educadores muitas professoras estivessem nesses espaços para a gente falar de mulheres negras para a gente falar das armadilhas da identidade para a gente falar do processo da escravidão que hoje perpetua atualmente a gente vê quantas reportagens de mulheres que são humilhadas que são machucadas vítimas de feminicídio então tudo isso está no contexto do coletivo nós trabalhamos com isso e as artes também estou assim impactada porque a gente está com também os projetos de arte sempre temos poetisas temos pessoas que cantam pessoas que representam artisticamente isso é fenomenal então é um coletivo que não é fechado ele é aberto a vários vários viés de cultura de arte do social da pesquisa da teoria e acredito que vocês deveriam vir com a gente todo mundo deveria vir com a gente nessa corrente porque é pensar gente esse processo mesmo de virtualidade nos afastou fisicamente então nós estamos aqui fazendo isso virtualmente e nós estamos aqui às vezes no domingo nas nossas domingueiras que é a domingueira também que faz parte do nosso coletivo conjunto todas nós juntas então nos domingos nós temos o prazer é uma alegria de estarmos juntas ali discutindo sobre coisas do nosso cotidiano da nossa história do nosso povo das nossas raízes não é coisa de ser piegas não é coisa de a gente não estar contente com a realidade não estar contente com essa desumanização com essa falta de amorosidade humana infelizmente nós ainda vivemos nesse país estupidamente capitalista e excludente e que não não respeita o gênero a faixa etária das pessoas não respeita o meio ambiente que nós estamos aí cada vez mais degradando né esse meio ambiente que nós convivemos enfim então nós precisamos realmente dessa revolução que é aos poucos né não é automática mas que cada uma de nós que está aqui cada um de nós que estamos nesse espaço a gente está com esse propósito acredito que todos os que estão aqui estão com esse propósito e estão com essa luta porque nós estamos aqui no mundo para alguma coisa né para alguma função e essa função social é de primordial importância porque é você pensar no outro pensar no ser né ser humano é que é a nossa missão de de estar né na sociedade então eu acredito que as engrenagens que estão aí nesse governo por exemplo totalmente né que cortou verbas públicas para a educação né e ao invés de injetar dinheiro nisso nós fomos retirados né dos de algumas verbas que eram nos dados então diminuíram vagas foram diminuídos espaços mas no entanto existem as resistentes que somos nós que estamos aqui esse movimento que está sendo feito aqui é um movimento de resistência também né na última um congresso em pleno em plena pandemia se está fazendo um congresso assim tão bonito tem tanta coisa acontecendo aqui de vários segmentos de várias coisas muitas pessoas apresentando seus espaços os seus movimentos né e é isso que é importante né que a gente não está recuando nós estamos na resistência e vamos na luta e sempre juntos e é isso aí e aí eu passo para Juliana para agregar mais o nosso bate-papo aqui nosso diálogo obrigada e aí E aí Olá, agora vocês conseguem me ouvir? Pronto, então eu vou tentar fazer sem o fone, tá gente? Porque esse fone realmente está problemático. Me chamo Juliana, sou mãe de Euê, sou estudante de pedagogia da UFBA, sou filha de Alizete, né? Antes de mais nada. Irmã de Joana também, filha de Damião, porque já faleceu, mas continuo sendo filha, né? Enfim, sou estudante de pedagogia da UFBA, faço parte do coletivo de Mulheres Lê Marx, grupo de estudos Angela Davis, sou novinha nesse grupo maravilhoso, que tem me agregado tanto. Vou fazer a descrição, né, gente? Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, tenho um cabelo curtinho, crespo, meio ruivo, meio aloirado, uma trancinha do lado direito, que vai quase até o queixo, estou usando um batom marrom, um vestido que eu vesti, assim, bem inspirada, porque ele tem flores, desculpa, ele tem borboletas, tem muitas borboletas, e eu queria vestir esse vestido para estar aqui com vocês, e é um vestido que eu gosto muito de vestir, porque eu estou feliz, assim, não é que eu esteja tão feliz assim, mas, assim, estar aqui me proporcionou alguma felicidade, né? Então, eu quis vestir esse vestido especificamente para estar aqui com vocês, tá? Tem uma parede azul atrás de mim, um espelho que está na horizontal, tem um quadro, tem dois quadros, um do lado direito que fala, que é verde, com letras vermelhas, que fala onde for e seja flor, algo do gênero, e um do lado esquerdo que tem um final de tarde com um coqueiro, né? Tem cabide também com algumas roupas, tá? Eu acho que é isso. Pronto. Gente, eu estou bem nervosa, tá? É a segunda vez que eu participo de um congresso da UFBA, eu gosto de ser bem honesta, assim, tá? Não me levem a mal, por favor, mas eu gosto também de ser honesta, porque eu acho que a honestidade é uma boa amiga da gente, né? Estou bem nervosa, porque tem sido momentos muito difíceis, né? Para todas, todos e todes, eu acredito, qualquer pessoa deve estar sentindo essa situação que nós estamos vivendo de uma maneira dolorosa, né? Mesmo aquelas que talvez tentem sobrepujar essa dor, que é uma dor coletiva, né? Que nós estamos passando no momento. Enfim, vou iniciar, assim, alguns pontos que eu trouxe, porque eu sou geminiana, eu falo muito, tá? E aí eu destaquei alguns pontos para falar acerca da minha trajetória dentro do grupo de estudos, né? Eu iniciei no grupo de estudos, só um minutinho, deixa eu retornar um pouquinho. Então, agradecer a todas e todos os polos do coletivo que vieram antes de mim, né? Que falaram, belíssimas palavras de professora Sandra, de Rosa, de Yara, muito feliz por compartilhar esse espaço com vocês, tá? Meu filho fala, gente, comigo, interage comigo também na hora que a gente está se reunindo no grupo de estudos, e isso acontece, né? Essa é a minha realidade concreta, né? Então, assim, eu posso interromper sem querer a minha fala, enquanto estou aqui falando com vocês. Essa é a realidade, não me levem a mão, por favor. Então, eu vou falar de professora Sandra, porque é uma coisa que provavelmente todo mundo vai falar, mas eu vou me repetir, repetir, não, me repetir não, mas repetir as pessoas, porque é importante falar de professora Sandra. Não é nenhuma idolatria nem nada, mas professora Sandra, ela representa algo muito potente, porque ela faz essa ligação entre diversos sujeitos, né? Que estão ali, que estão aqui nesse espaço agora, né? Só um minutinho, meu filho, por favor. Eu conheci a professora Sandra num congresso da UFBA, professora Sandra falando uma fala super potente, assim, e eu fiz, meu Deus do céu, eu gostei dela, essa é a realidade. E aí o tempo foi passando, vi a professora Sandra nos corredores e tal, sabia da existência do coletivo e tudo mais, né? Mas a questão da identidade negra, às vezes, ela pode gerar um certo conflito com o marxismo, né? Pode gerar, tá, gente? Eu não estou generalizando, estou tentando fazer algo que está em discussão, né? Que é importante a gente trazer e não ocultar, né? Porque para a gente trabalhar uma questão, a gente precisa expô-la e não ocultar essa questão. Existem alguns embates por parte de alguns segmentos, né? De movimentos, de pessoas negras, que são contrárias ao marxismo, por acreditar que Marx era racista e tal, né? E aí eu tinha essa certa resistência, né? Assim, apesar de eu já tinha lido com algumas coisas de Marx, porque eu fiz dois semestres de serviço social e anteriormente mesmo já tinha tido acesso a alguma coisa. Na adolescência também simpatizei com algumas coisas e tal. Enfim, é porque eu tenho 32 anos, né? Então, a adolescência está há algum tempo atrás, né? E aí eu estou, né, nesse espaço que é a UFBA, às vezes a professora Sandra, às vezes o Lê Marx e tal. E aí tem essa questão dessa resistência por conta de coisas que eu ouvia falar. E eu começo esse ano pensando assim, poxa, velho, eu vou pensar sobre isso, eu quero pensar sobre essa questão a partir da minha própria leitura, do meu próprio estudo, porque, na verdade, eu não tinha feito um estudo para poder saber se ele foi ou não foi, o que ele estava dizendo, enfim, né? E aí eu começo a... Aí eu peço a professora, a professora, eu pergunto a professora, e aí para fazer parte do grupo de estudos, a gente já deve e tal. Ela diz, vamos, pronto, aí eu começo a participar, só que acontecem várias situações na minha vida, e aí eu me afasto um pouco do grupo, né? E depois eu retomo nesse segundo semestre e tal, e a gente estava organizando, nesse segundo semestre, o cronograma. E aí eu vou lá, tal, começo a interação e tal, que não é fácil, gente, porque a gente está num contexto de ensino remoto, né, dessas videochamadas e tal, e não é todo mundo que se adapta a isso, e eu tenho uma certa dificuldade, né, de me adaptar a isso aqui que está rolando agora, mas vou, né? E a gente... Eu participo de algumas ações, alguns eventos, né, no grupo de estudos, participei da... Eu anotei aqui, porque senão é isso, né, gente? A pessoa fala muito. Pronto. Participei da Feminagem ao Centenário de Freire, que foi uma apresentação do livro Ensino na Transgredia, Educação como Prática da Liberdade de Bell Hooks, que eu já havia lido e já gostava, mas ter essa possibilidade de fazer essa apresentação no grupo de estudos, me trouxe várias outras, várias coisas, entendeu? Que podem ter passado despercebidas, me trouxe, me mostrou, me fez reconhecer certos processos que eu tinha já caminhado, tinha parado, né, processos mentais e tal, e aí eu fico me sentindo, começando a me sentir parte do grupo, né? Eu lembro que nos inícios eu ficava assim, ah, não sei, participo, e aí vinha a Rosa e me puxava, e Dora e falava, venha junto, e aí eu, poxa, tá, então, e nisso tudo, o semestre acadêmico acontecendo, e algumas coisas realmente tinham que, que entravam em embate nessa situação toda, né, mas eu continuava ali no grupo, na medida do possível, tentando dar a minha colaboração, tentando não apenas dar a minha colaboração, mas receber também, porque é sempre esse diálogo que acontece dentro desse grupo, entendeu? Você dá e você recebe, você sabe, é cíclico, isso tudo tá rolando, tá rolando ao mesmo tempo, né, e circulando aquilo ali, aquela energia tá circulando ali, né, e, então, e aí participei do ovular em fomenagem à Revolução Russa, Revolução Russa que eu tinha bem, uma nuvem de alguma informação sobre isso, mas não tinha me debruçado sobre, e fiquei encantada, encantada com o Krupiskaya, falando de direito ao aborto, por exemplo, né, em 1917, entendeu? Sobre o direito das mulheres, eu fiz, nossa, isso foi interessante pra mim, pra minha realidade, eu sou uma mãe solo e tal, né, tenho companheiro agora, mas sou uma mãe, quando me torno mãe, quando engravido, e meu filho vem a esse mundo, né, eu sou uma mãe solo, agora que eu fui, mas eu era uma mãe solo, né, e aí, tipo, aquele discurso que ela trazia, né, na Revolução das Mulheres, me encantava, eu achava interessante, eu achava que era um discurso que coincidia com a realidade concreta, né, e as mulheres estarem pensando nessas questões, o partido que está pensando nessas questões naquela época, era uma ideia que eu achava interessante, era uma ideia que parecia, pra mim, contemporânea, nem parecia que era em 1917, então, assim, é saber dessa história, me traz uma possibilidade de uma outra sensibilidade, e é isso que esse grupo alimenta em mim, uma perspectiva de uma outra, de uma outra realidade possível. Gente, eu vou perguntar a vocês quanto tempo mais ou menos falta, porque realmente não me liguei, eu sei que eu falo muito, entendeu? Pra deixar pra outras pessoas falarem também. Cinco minutos, obrigada. Obrigada, Ádila. Então, esses estudos todos me trazem outras possibilidades, outros mundos possíveis, né, e ter esse diálogo, e conseguir estudar, me debruçar, sobre essa outra perspectiva, que não seja de naturalização daquilo que está posto, me alimenta, me alimenta, pra permanecer, inclusive, dentro da universidade, que eu sei que não foi feita pra mim, entendeu? Eu sei que não foi feita para uma mulher negra, periférica, da classe trabalhadora, ela não foi estruturada para tal, mas nós estamos aqui pra poder romper com essas barreiras. Eu sonho, né, com um projeto onde as pessoas não precisam passar por processos seletivos pra entrar, pra poder estudar, né, pra entrar na universidade e pra poder estudar. Eu sonho com o mundo que isso seja possível, entendeu? E, assim, eu me dou o direito de sonhar com esse mundo porque eu sei que existiram pessoas que sonharam, né, e eu estou aqui, hoje, eu mulher preta, né, que em outra época seria uma pessoa escravizada, né, está aqui e está ocupando esse espaço da universidade, por mais difícil que seja, porque não é fácil, né, gente? Então, assim, são esses alimentos, esses combustíveis que o grupo de estudos ele traz pra mim a partir da chave da teoria e aí eu trago o nosso estudo de Bell Hooks pra falar, assim, da teoria como esse lugar de cura, né, é isso, eu vou encerrar por aqui porque eu acho que eu já falei o suficiente e já trouxe aquilo que de mais importante que o coletivo tem reacendido em mim. Muito obrigada. que o coletivo e aí é isso, é isso, é isso, Dora, rapidão, Seu microfone está desligado Eu falei esse tempo todo Sem microfone E quem nunca? Não, mas É isso mesmo, é isso mesmo Vou novamente então Me autodescrever, falei esse tempo Foi bom que vocês me viram um pouquinho mais Essa belezura que está aqui na frente Eu sou Dora Almeida Sou professora de educação física Sou musicoterapeuta Sou participante desse coletivo de mulheres Tão potente, fantástico Sou mulher negra Da pele não retinta, dos cabelos Cachinhadinhos, que eu tanto amo Por isso que eu estava dizendo, como vestidinho estampado Meio vermelho Bem parecido com a coisa áfrica Eu amo esse vestido E queria dizer que essa atividade Foi uma atividade Que surgiu, porque a gente tem uma comissão Hoje, que surgiu bem bacana Para organizar todas as atividades Nesse coletivo E surgiu a partir da Dissertação de Tito A quem eu quero que receba um abraço Assim, bem grande Que a fala foi bem potente Que a gente fica Tentando trazê-lo Sair dos bastidores Porque é um guerreiro É um leão Para que as atividades aconteçam Então, Tito Sinta-se abraçado Eu lhe tenho um bem-querer imenso E respeito e admiração Este é um homem Da zoa Que tem muito a ensinar A tantos os outros homens Sandra, uma guerreira Aquela que faz com que O coletivo Seja criado Dentro de um laboratório De estudos e pesquisas Marxistas E que Sandra Abre o espaço Para que todas E todos e todes Venham Que é a perspectiva Da defesa Da luta Da classe trabalhadora Compreendendo que a classe Trabalhadora Tem raça Tem gênero Tem orientações sexuais Tem tipo de corpos Corpos e corpas Então, esse é o nosso coletivo Com muito afeto Com muito respeito No ombro a ombro Como eu sempre gosto de repetir Sinta-se abraçado Obrigada, Sandra A minha querida Rosa Que é uma companheira Que é uma parceira Que a gente vem construindo aí As domingueiras Que ela falou Que é uma atividade Que surgiu na pandemia As domingueiras de luta Em parceria com o sindicato Das trabalhadoras domésticas Quem não conhece Quem não foi ainda No nosso Instagram Vão lá Vejam lá O Instagram da gente Que é coletivo de mulheres Lemar Grupo de estudo Angela Davis Lá tem várias atividades Que a gente vem fazendo E tem também O site Lula e Marques Procure A gente tem muito material A ser estudado A ser apropriado Um abraço, Rosa Depois vem a querida Yara Essa grande artista Essa grande mulher Que eu admiro também Pra caramba Que tem uma fala Bem bacana, Yara Tem um carinho Imenso Sua fala foi super Super potente E importante E vem a querida Julie Com as palavras Assim Que Em particular Me toca muito Porque Essas questões Que ela trouxe São questões Que Ela dividiu um pouco Comigo Essas angústias E vai dar No que é o nosso coletivo O nosso coletivo Ele não fecha Pra nada Até mesmo Porque nesse coletivo Aqui é um coletivo Que tem uma diversidade De mulheres Tem Tito Que é o nosso homem Dentro do coletivo No grupo Tem alguns Alguns Que não participam Tem arcanjo Também Mas Dos que participam É Tito Que é atuante Então Então Julie traz isso E eu queria dizer Que este coletivo aqui Quem está assistindo a gente Ou quem for assistir Eu convoco Eu conclamo Eu convido A vir conhecer O nosso coletivo A vir participar Mesmo que seja Pra problematizar E pra dizer Não tenho acordo Com o que vocês defendem Mas que a gente Tenha a oportunidade De debater Porque o debate A crítica Está nos sendo negada Inclusive por pessoas Que se dizem de esquerda E a gente precisa trazer O debate E este coletivo Ele tem um referencial Que é o marxismo Que é o materialismo histórico dialético Que Francisco Pereira Que é do nosso Lemar Está fazendo um curso Sábado vai ter Um terceiro encontro Que eu também indico Pra que as pessoas Possam entender A gente está aqui dizendo Que todo mundo Precisa ser marxista Não Mas marxismo O materialismo histórico dialético É uma teoria social Da classe trabalhadora Pra classe trabalhadora Pra pensar As diversas Problemáticas No sentido De que a gente pensa Pra compreender Instrumentalizar Compreender Fazer a análise De maneira qualificada Numa perspectiva de classe Para transformar a realidade Alguma das pessoas Que me antecederam Falaram nisso Então o nosso coletivo Ele tem uma perspectiva Por entender Por exemplo Aqui neste grupo Nós temos várias Pessoas de territorialidade Pessoas de renda Diferente Pessoas de tonalidade Diferente de pele De orientações Sexuais diferentes De corpos diferentes Mas tem uma coisa Que nos unifica Eu faço questão De chamar atenção Sempre neste coletivo Que é Que não somos Donas, donos E dones Do meio de produção Nós A única coisa Que a gente possui Como propriedade É a força de trabalho Para vender E é nessa perspectiva Que a gente defende Que este coletivo A partir da formação Que a gente faz E é o tempo inteiro A gente fazendo formação Que é a proposta Do Le Marques E o coletivo da gente E quando a gente Está formando A gente está se formando E está multiplicando Então Quando a gente Vai vendo Algumas mulheres Que vão chegando E que vão ficando Com receio E a gente Com muito afeto coletivo Com muito acolhimento Com muito ombro a ombro Com muita humanidade Porque é o que a gente precisa A gente precisa Superar A pré-história Da humanidade Que é O que o próprio Marx Diz Nós estamos Na pré-história Da humanidade Nós precisamos superar E com isso A gente precisa Propor atividades Emancipatórias E aí a gente Também convoca Nesse sentido Que todas as pessoas Por exemplo A gente está Nesse momento Aqui no Congresso 75 anos da UFBA Essa atividade Que a gente está fazendo É uma atividade Emancipatória É dentro do modo De produção capitalista Mas a gente está atuando Na ordem Contra a ordem A gente está aqui falando A gente não quer ocupar os lugares Para estar nos lugares E dizer Ah, com o capitalismo Pelo menos É isso mesmo Só dá isso Não A gente acredita sim Que é possível transformar E bacana, Júlia Que você falou isso De você passar A acreditar Que é possível Uma outra sociabilidade Porque interditam A nossa capacidade De pensar E de imaginar E de criar Outras Possibilidades Eu acho Que esse coletivo Ele tem Uma coisa muito bacana Que eu tenho pensado Eu tenho pensado muito nisso Que ele trabalha Na perspectiva Da formação Dentro de uma universidade Que não se exige Sandra Eu acho isso fantástico E a todas Que estão aqui E Tito Não exige Que esteja fazendo Uma pesquisa Que seja mestrando Que seja Doutorando Ou pós-doc Aqui tem pessoas Nesse coletivo De ensino médio Que ainda não Terminou o ensino médio Tem pessoas Na graduação De pedagogia Inclusive Várias mulheres Trabalhadoras Algumas mulheres Trabalhadoras domésticas Tem pessoas Com mestrado Sem mestrado Pessoas com doutorado Então este É o nosso coletivo Nosso coletivo Está aqui para abraçar Só é olhar lá No Instagram Nossas domingueiras A gente traz Todo mundo Porque a gente Quer superar Essa sociedade Entender Que inimigo da gente Não é pessoas Do movimento negro Que pensam De uma outra perspectiva Não são as pessoas Dos movimentos feministas Inclusive a Angela Davis É aquela Da nome Nosso coletivo Ela disse Nós não adotamos O feminismo Que seja Divisivo Não Este coletivo aqui Não Defende Isso Então este coletivo Novamente A gente acabou De participar E a gente defende Um polo socialista Que está sendo Construído No país E na Bahia Foi nesse final De semana passada É isso que a gente Defende A gente defende Que não é possível A gente fazer Luta nenhuma Contra as opressões Sem fazer Uma luta Pela mudança Desse tipo De sociedade Que causa Tudo isso É pra me dizer Que acabou O meu tempo É isso Rosa Deixa eu olhar Aqui Um minuto É o coletivo De mulheres Lê Marx Então eu vou Pra terminar Aqui Porque eu marquei Mas aí caiu O negócio Que eu estava Marcando aqui Eu vou Porque Tito Falou no início Da fala dele E eu gosto Sempre de reforçar Isso Eu peço licença Eu gosto Sempre de trazer Livros Né? E aí eu vou Trazer o de Angela Davis Que a gente foi Uma das últimas Leituras Que é uma autobiografia O que Tito falou Angela Davis Vai dizer O manifesto comunista Me atingiu Como um raio Li-o com avidez Encontrando nele Respostas E muitos dos dilemas Aparentemente Irrespondíveis Que me atormentavam Li-o várias vezes Sem entender Por completo Todas as passagens Nem todas as ideias Mas ainda assim Cativada Pela possibilidade De uma revolução Comunista Nos Estados Unidos Comecei a ver Os problemas Do povo negro Dentro do contexto De um amplo movimento Da classe trabalhadora Aí ela vai dizer O que me impressionou Foi tão fortemente Foi a ideia De que Uma vez que a emancipação Do proletariado Se tornasse realidade Estaria lançada A base Para a emancipação De todos os grupos Oprimidos da sociedade Em minha mente Surgiram várias imagens Da classe trabalhadora negra Em Birma Subindo As montanhas Até as usinas Siderúrgicas Ou descendo Para o interior Das minas Como Um exímio cirurgião Esse documento Removeu cataratas Da minha vida Que a gente possa Ir removendo As cataratas Da nossa vista Que a gente Da hora que a gente Acorde A hora que a gente Vai dormir A gente busque Desalienar Buscando Buscando Outras bolhas Buscando Outros estudos Lendo mais Estudando mais E buscando Uma luta Revolucionária Porque Sem teoria revolucionária Não há movimento revolucionário Queria deixar um abraço Para todas as pessoas Que estão aí Todas Todos e todes E dar um abraço Para quem está aqui na mesa Um abraço querido Para as outras pessoas Do coletivo Outras mulheres do coletivo Que aí estão Se eu ultrapassei aqui Me desculpa Que eu não vi aqui Um abraço Que fala maravilhosa Potência Como é bom ouvir vocês Rosa Você agora Com você Não Vou quebrar aqui O protocolo Dora Era para ser a última Pessoa a falar Vai continuar sendo Mas Tito Você fez abertura Você Foi Falou lá Mas a gente quer te ouvir Mais um pouco Sua experiência Com a sua Dissertação Que isso chega a ser A nossa dissertação Também Porque Foi uma construção coletiva Então a gente quer ouvir Um pouquinho Antes de passar Para as perguntas Se tiverem Alguma A gente quer te ouvir Tito Mais um pouco Que delícia Ouvir vocês falando Médica A nossa Dissertação Também É isso E aqui Ouvindo vocês E lembrando Vocês falando Da professora Sandra E eu estava Lembrando aqui Quando eu cheguei Na facede Enquanto estudante De pedagogia Na semana de integração É uma pessoa Muito querida A professora Da rede municipal Que estava palestrando E a minha mãe do coração Maria Celeste Ramos A CEL Ela falou Para a gente Ficar ligado Nos cinismos Epistemológicos Eu nunca Nunca me esqueci Eu nem fazia ideia Do que isso significava Do que esse palavrão Significava Embora já tivesse vivido Uma outra graduação Embora já Fizesse parte De movimentos sociais Mas essas discussões Sobre a produção Dos conhecimentos Sobre as visões De mundo Interesses E corporativismos Que estruturam As compreensões Que não chegam Que não são empurradas E que também Forjam As nossas subjetividades Nossa forma De ver o mundo Nunca havia sido assunto E ter podido Ser aluno Da professora Sandra Na sequência E de outras professoras E professores transgressores Foi fundamental Para me ajudar A começar a me situar Na facede Que não é um território fácil Como vocês bem sabem Como diz um amigo Até hoje eu procuro Na universidade Os comunistas Que tanto dizem Mas foi nesse mesmo tempo Que eu conheci A professora Sandra Que eu estava também Construindo coragem Para me assumir publicamente Enquanto uma pessoa trans Me apropriando Do significado Dessa marca A partir de outras lentes Costuradas sempre Em coletivos Embora eu já fosse Uma pessoa LGBT E já desobedecesse Uma série de regras E pagasse o preço Por isso Foi um processo Bem difícil E a professora Sandra Sempre foi muito parceira Além de me ajudar A enxergar Uma série de coisas Que eu não via Ou que eu lia Numa chave Profundamente superficial E moralista Sim, é possível A pessoa ser LGBT E somar Com a moral normativa Em algumas medidas Em outros aspectos Da vida São muitos Nos armários Que a gente precisa Arrombar São muitas As rebeldias Que a gente precisa Construir E a professora Sandra Com muita delicadeza E muita contundência Me ensinou Me ensina muito Eu cheguei no mestrado Na imaturidade desejante De querer conhecer Todos os movimentos Formativos Contra-hegemônicos Que iam sendo construídos Na faculdade de educação Depois de vivenciar Uma série de violências E enfrentamentos Na graduação Eu estava Desesperado Muito desanimado Precisando mergulhar Em produção de vida Para não desistir Da educação E no tempo curto De mestrado Depois de entender Que eu não ia dar conta De conhecer Todos os movimentos Formativos Todos os coletivos Da facete Que vinham construindo Insurgências A gente decidiu Mergulhar no coletivo De mulheres E eu me apaixonei Por vocês E quero ficar perto Para sempre Não canso de falar Da potência Que vocês constroem Eu fui super Bem recebido Vocês super Me acolheram E me deram Uma sacudida importante Logo de cara Marcando Que preferiam Que fosse uma mulher negra Que estivesse ali Fazendo essa pesquisa E como foi importante Ouvir isso Para eu me ligar E ficar atento E tem algo Que a gente tem conversado Muito no grupo Principalmente A galera que atua Que vai atuar Na educação escolar É sobre o nosso medo De violentar Nossos estudantes Nossos parceiros De trabalho Medo da gente Sair da universidade Com o diploma Que nos autoriza A sermos professoras Autoridade instituída Por essa estrutura Que é tão perversa O medo de somar Com a prosa repulsiva Acreditando no cuidado O medo de violentar Quem já vem sendo violentado E sobre a importância Desse medo Não um medo Que nos paralisa Mas um medo Que nos deixa atentas Em alerta Para que a gente Nunca se sinta autoridade Existência diferenciada Que acha que pode ser Cultura de alguém Nessa sociedade Que nega Acesso A os conhecimentos Produzidos pela humanidade Quando a gente Começa a enxergar Coisas que Embora a gente já vivesse A gente não via Para além das primeiras camadas Bate muita revolta E é importante que bata Se não bater Que é preocupante E bate também Além da revolta Do ódio Da raiva E de outras De outros tantos afetos Bate também O desejo De fazer alguma coisa Para mudar Essa realidade Tão injusta Tão perversa E vocês me ensinam A importância Da gente insistir Nesse tão falado Trabalho de base E muito pouco Investido Força de trabalho Nele No coletivo A gente aprende A importância Da insistência Nesse trabalho De base Implicado Com a qualificação Desse olhar Como vocês todas Trouxeram Implicado Com o aprofundamento Dos entendimentos Porque entenderam Que a teta é sinistra E que tem Algumas coisas Que a gente Já consegue entender Que a gente Já consegue enxergar Mas ainda tem Muita coisa Para estudar Tem muita coisa Para a gente Desconstruir Dentro e fora A construção De um olhar crítico É trabalho Para muitas vidas Em todos os sentidos E vocês me ensinam Ao mesmo tempo Que não há tempo Para a gente ficar Apenas no campo Das ideias Como sempre Como sempre Lembra a professora Sandra Inspirada em Marx A prática é o critério Da verdade Que nos alimenta E se a gente Entende que Só a luta coletiva Pode mudar Nossas vidas É fundamental Que a gente aprenda A construir Outro jeito De viver coletivamente Considerando Os limites Que o sistema Capitalista impõe Compreendendo A importância De destruir Esse sistema E compreendendo Que somos sujeitas Históricas E a história Ela também se constrói No dia a dia Nas relações Na metropolítica Vocês me ensinam Que os enfrentamentos Eles carecem ser coletivos Sem desconsiderar A importância Do compromisso individual Mas entendendo Que sozinhas A gente cansa A gente adoece A gente é engolida A gente desiste Como o Gilmarcou Sobre o compromisso Com a construção De educações Combinadas e permanentes Por uma identidade Coletiva de resistência Que a gente Se reconheça Nas nossas desgraças Nas nossas insurgências Nas nossas rebeldias Nas nossas recusas E nos nossos desejos De construção De outros mundos Como falei na dissertação É sobre cultivar-se a mente De rebeldia Que se recusa A aceitar Viver numa sociedade Em que pessoas Passam fome Em que pessoas Não tenham onde morar Não tenham acesso A tudo que é necessário Para que a gente possa Passar esse tempo No mundo Com muita dignidade Que a gente siga Construindo juntas Coragem Para Para Partilhar tudo Que a gente Conseguir acessar Que exponham As artimanhas As diversidades Dessa estrutura De exploração Para quem tem negado O direito A esse acesso É sobre aprender a ler Para partilhar Com nossas camaradas Sobre partilha De munição Entre a gente Para não minimar De danos Dos sofrimentos Das culpas Das inseguranças Das vaidades E dos pesos Que não são nossos Para politizarmos Nossas queridas Construindo cuidado E enfrentamentos coletivos A radicalidade Do impossível Como diz O Tiotamombasa Na quebra juntas Acho que é isso Não sei Tem uma frase Que a Octavia Butler Fala Que eu gosto muito E que Traduz muito O que o coletivo De mulheres Vem construindo Que ela diz Que não há nada De novo Sobre o sol Mas há novos sóis Que insistem Em aquecer Nossas revoltas Nossos desejos E é isso Vida longa Ao coletivo Que bom Que vocês não existem Ô Tito Palavras lindas Palavras muito lindas Essa que você Acabou de falar É por isso Que eu disse Que não podia Deixar De te ouvir Mais um pouco A gente vai fazer o que Vai seguir a dinâmica Tem perguntas Para a gente Enquanto a gente Aguarda as perguntas Eu acho que vocês Podiam falar um pouquinho Sobre os desafios Que é Construir essa luta Coletiva Nessa sociedade Que cultiva O tempo inteiro O individualismo Do quanto A questão Das dificuldades De acesso É uma série De discussões Que se dão Não só Porque essas discussões São criminalizadas São negadas Mas também Por conta De intensas Sobrecargas De trabalho Que nós Vivenciamos Não sei Se vocês quiserem Falar Olha só Só como sugestão Nós temos 14 minutos Certo Eu olhei aqui Não tem perguntas Então eu acho Que bacana Seria que Dividíssemos Esse tempo Aí Para a gente Dividam aí Quanto tempo Para cada Pode ser Dois minutos Para cada uma Desde que a gente Não se estenda Né Pode ser Para a gente Não perder tempo Para a Sandra Bom Tá certo Então Você bem objetiva Queria muito Agradecer Tito Suas palavras Sempre muito potentes Emocionantes É muito difícil Você passar Pela vida Das pessoas E não marcar Mesmo Em seu silêncio Você não Precisar Muitas vezes Falar nada Mas você É Você permanece Né E eu sempre falo isso Desde a primeira vez Que você fez Meu componente curricular De EJA Em 2015 Né Eu aprendi muito Aprendi muito Com você A recíproca É verdadeira A gente A gente não Precisava trocar Muitos diálogos Né Mas Como já foi dito Por Dora A gente aprende Com o silêncio A gente aprende Com os corpos A gente aprende Com os olhares Né Os desafios Os desafios São muitos A gente sabe Que toda e qualquer Ação coletiva É sempre muito Desafiadora Principalmente Numa sociedade Que cultua O individualismo A meritocracia A competitividade A concorrência E aí A gente A gente A agregar A gente Articular É Pessoas É Com histórias De vidas Bem distintas Né Com Pontos de partidas Também diferentes Numa convergência É abraçar Determinadas Causas Né Que são maiores Do que Os nossos Próprios Interesses Não é uma tarefa Fácil É uma tarefa Hercúlea Mas eu acho Que é uma tarefa Que cabe Aqueles que se propõem A serem os semeadores De um futuro Radicalmente diferente Desse que nós temos E esse é um sentimento Que só os revolucionários São capazes De cultivá-los Né Só os revolucionários São capazes De compreender E de se abnegar Em favor De grandes causas Em favor Da liberdade Plena É em favor De um processo De humanidade Autêntica E quando a gente Percebe isso Não tem mais Como a gente Retroagir Não tem mais Como a gente Retomar Nós não Não Se sentimos Bem com as nossas Pequenas conquistas Não É Isso acaba se subsumindo Diante das grandes tarefas É que são postas Né E que são colocadas Vou parar por aqui Porque o tempo aí É curto Para poder oportunizar Que minhas Companheiras Que você Tito Possa também Fazer suas falas Iniciais Mas só tenho assim Muito a agradecer Essa história Que nós estamos escrevendo É uma história De luta É uma história Que certamente Vai dar Uma pequena Contribuição Nesse processo De transformação Radical Da sociedade Bom Eu quero agradecer A nossa participação aqui Agradecer A cada uma Cada um aí Dessa mesa É muito bom Estar perto de vocês É muito bom Estar no coletivo Com vocês Quando a gente fala Da questão dos desafios Como a professora já falou E são muitos E não tem como Já resolver de cara Mas eu penso Que a gente já está fazendo Nossa parte Como é que a gente faz? Estudando Lendo Se fortalecendo Com uma luta organizada Com a nossa teoria Não pura e simplesmente Por falácias E é isso que esse coletivo Traz para a gente É uma luta qualificada Uma luta onde a gente Lê teóricos E lê teóricas Que começaram a transformação Que lá fizeram a revolução E por que a gente Não pode fazer a nossa? Se a gente estiver nessa Unificação Que a gente tem aqui Nesse coletivo E a gente puder expandir Isso aí mais adiante Em breve sim A gente vai conseguir Fazer a nossa revolução E Eu quero Também agradecer O espaço UFBA 75 anos Embora seja Uma universidade Burguesa Mas a gente está aqui A gente conseguiu Dar esse pontapé A gente entrou E Com certeza Outros e outras De nós Ainda virão Para esse espaço E nos transformarão E transformarão E farão assim Essa luta Esse desejo Tanto que a gente tem De ter uma sociedade melhor Livre dessas opressões E gratidão Por ter vocês Gratidão Por ter a ProSandra Porque todo mundo Tem uma história Com a ProSandra Isso é inegável Eu também já vou Finalizar por aqui Para que as outras E os outros Tenham espaço para falar Um beijo Um abraço Para cada um Cada uma de vocês Vamos lá Eu vou fechando também A minha fala Trazendo o contexto Que esse grupo Como já foi dito aqui É das diversidades Então a gente não tem Categorias aqui dentro Tem seres humanos Isso é muito importante Para um processo De uma sociedade igualitária Que todas nós pensamos Nessa possibilidade Com certeza Mas o meu chamado Também aqui É para que Várias pessoas As pessoas Educadores Principalmente Adentrem no nosso grupo Porque é um grupo Fecundo De vários conhecimentos Nós temos aqui Pessoas Com tantos conhecimentos E pessoas que A grande maioria Periférica também O Ventilar Sangre me ajudou Nessa caminhada De me entender Enquanto pesquisadora Como intelectual Eu não me via Nesse lugar Hoje eu sou mestra E ela tem uma contribuição Muito grande nisso Eu já fui das ruas Onde moro Diz que é situação de rua A gente diz isso Mas assim Mulher de tentativa De estupro De todas as mazelas Possíveis E hoje eu tenho A possibilidade De acolher o meu aluno Que também passa Por essas questões Violência doméstica Maternidade precoce Aos 14 anos Falta de afeto familiar Abandono de par Então são sequelas Que a gente traz Então para quem Já passou fome Você amanheceu O dia Diz assim Eu não tenho nada Para comer Hoje Para me alimentar E hoje Eu estou nesse lugar É graças a essa caminhada Da educação E de ter encontrado Pessoas assim como vocês Nesse grupo De acolher E de ajudar Dar uma direção De mostrar que você Tem um potencial Isso é muito importante Então a função De todas nós aqui Acho que é Essa semeadura De amor De acolhimento E de dizer Você pode Você é capaz E você vai com a gente Então salve coletivo Salve Marcos Paulo Freire E todas as pessoas Que estão aqui Beijo grande Oi gente Eu só queria agradecer Agradecer a cada um A cada um Que falou na mesa Agradecer a Tito Pela proposta Agradecer a professora Sandra Por viabilizar tudo isso Agradecer a Rosinha Agradecer a Yara Agradecer a Dorinha Que eu vou lá no privado Dela conversar E ela me manda Uma tonelada de livros Agradecer É o que eu posso fazer Nesse momento E além de agradecer Que a pessoa tem que falar mais Né gente Repetir Reiterar aquilo que a Yara falou Chamar Todas as pessoas Para conhecerem o coletivo Né Para conhecerem Aquilo que está sendo Discutido Dialogado Para fortalecer Essa construção Que é muito bonita Que a gente está fazendo Aqui no coletivo Né É isso Um grande beijo Muito obrigada Tito Eu vou aqui Falta Tem um Falta Quatro minutos Aqui Eu vou dividir com você Para que você possa encerrar É se vira nos quatro minutos Gente Eu adoro rir Eu sou filha de um palhaço Então o riso Para mim Ele tem que estar E eu sempre penso em Rosa Luxemburgo E aí eu trago aqui Para terminar Uma fala que ela faz Em 1916 Se eu não me engano Agora a Sandra me corrija Aí Que é uma carta Que ela escreve E ela está dentro Ela está presa E aí ela diz Cuide de permanecer Sendo um ser humano Ser humano É o mais importante É o mais importante de tudo E isso significa Ser firme Claro Alegre Sim, alegre Apesar de tudo É lógico que eu cortei aqui Para dizer Que essa fala de Rosa Que é também Além Junto com Angela Davis E todas as outras Mulheres negras Que foram invisibilizadas Mas junto com a teoria Também marxista Que é invisibilizada Que a gente está No espaço universitário E ela é Minutina Então a gente precisa Entender isso Porque a teoria Da classe trabalhadora Para a classe trabalhadora Que a gente seja humano E para ser humano Precisa superar a sociedade Que nos desumaniza Então Que sejamos anticapitalistas Mas dizendo O que é Para além Do capitalismo Socialistas Revolucionárias E que no ano que vem A gente vai estudar A categoria Ele vai debater Beijo para todo mundo Venha Tito Querido Lindo Tesudo Maria Também quero agradecer A vocês Para caralho É muito paixão Cada uma Que está aqui E as outras Que não puderam vir Agradecer a todo mundo Que está aí Com a gente No YouTube O coletivo Está com várias Outras atividades No congresso Muita coisa foda Procurem Assistam Bebam dessa vitamina Como sempre diz Rosa Se inscrevam No nosso canal Sigam o perfil Do coletivo No Instagram E venham Construir Luta com a gente Houve uma vez Uma fala Do professor Jair Nilson Paim Em que ele Nos lembra Que tendência Não é destino Destino Quem faz São sujeitas Organizadas Então é isso Simbora Simbora Construir essa organização Simbora Construir essa luta Porque só ela Muda a vida E nossos passos Vem de longe A gente honra As nossas ancestralidades Insurgentes Beijo Beijo Gente Para terminar Fora Bolsonaro Fora 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 Olha Nós temos Dois minutos Não percam Gente A gente foi tão pontual Que tem dois minutos Ainda Obrigada Compação Gente Venham participar Do nosso coletivo Venham para as domingueiras De luta Vem Dia 19 Tem domingueira 16 horas Divulga Divulga São Coincelho Coletivo Que a gente Siga causando Um abraço Um beijo Para todo mundo Boa noite Inadequado É o que Tchau Vem com a gente Gente A gente conseguiu falar No horário No horário